Música Depois de uma derrota na estreia do campeonato estadual para o corumbainse em Corumbá e um recente empate em Dourados em 2x2 com o forte Águia Negra a equipe do Operário se prepara para melhores resultados no campeonato estadual eu vou conversar com o Daniel Medeiros que é o novo gestor do Operário que aliás está aí com novas ideias, um time novo né Daniel, para o campeonato estadual é um time bem jovem, a idade média do nosso clube hoje é de 21 anos é um projeto a longo prazo porém a gente está tendo essa grata surpresa que os garotos estão se desempenhando, estão jogando com muita força de vontade muita garra, determinação isso foi mostrado em Corumbá e também ontem aqui contra o Águia Negra você pegou um time, um clube que estava afastado do futebol como é que está sendo essa recriação, trazer de volta o Operário para o futebol profissional eu tive primeiramente aí, agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade e também ao Giovanni né o Giovanni sozinho veio com esse clube até onde ele conseguiu agora fizemos essa parceria também está chegando agora o Felipe de Santa Catarina também está entrando nessa parceria e é como eu estou falando, é um projeto um projeto a longo prazo o torcedor tem que ter um pouquinho de paciência são jovens nós temos no elenco hoje garoto de 16 anos, 17 anos e a grande maioria são atletas que tem idade de sub-19 qual que é a análise que pode se fazer dessas duas partidas? a estreia em Corumbá e o segundo jogo em Dorantes? nos surpreendeu, nos surpreendeu pela... não tivemos praticamente período de treinos né não fizemos pré-temporada teve jogadores que chegou no aeroporto para ir jogar em Corumbá então essas dificuldades existem em clube pequeno a gente não pode esconder isso de ninguém contamos hoje exclusivamente com apoio do torcedor e quero já de antemão agradecer a todos os torcedores que compareceram no Douradão e isso faz muita diferença os garotos já mostraram dentro de campo que vão suar a camisa e que vai resgatar essa identidade do operário que agarra qual que é o compromisso do operário nesse campeonato estadual? chegar a brigar pelo título ou se manter na primeira divisão para uma melhor campanha no ano que vem? é... por tudo que aconteceu e pelo Navira Iense não participar da competição e o misto ser punido a gente automaticamente já está garantido no campeonato da Série A em 2019 porém, cara, a gente entra almejando o título mas sabemos que com a equipe jovem perante a fortes potências que tem no Mato Grosso do Sul como o Corumbáense, o Costa Rica que tem muito investimento o próprio Sete é difícil então a gente... almejar todos almejam mas a gente sabe da dificuldade impossível não é e isso os garotos estão mostrando dentro de campo o time está com o elenco já pronto ou ainda vem novas contratações? hoje o elenco está com 25 atletas porém, desses 25 atletas ainda temos 6 pendências que não estrearam inclusive, ontem ninguém sabe mas o nosso atacante realmente é um volante então não tinha que a gente cobrar muito do garoto ele fez o que pôde está de parabéns pela partida mas nós temos 4 atacantes para estrear ainda na competição próxima partida do Operário? será contra o Urso de Mundo Novo na quarta-feira que vem e é um período que a gente vai ter para treinar agora então eu creio que vai vir ainda mais forte e é isso aí você pode mebaby eu sei pode me explicá-te eu sei eu sei você eu sei você eu sei